Música E aí pessoal, aqui de comando eu, Bofso Pipe E bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez eu vou aqui estar mostrando pra vocês a nova Snap Shot dos Cavalos pra Minecraft É isso aí galera, jornal ou pressão Beleza, vamos começar Primeiramente, eu quero mostrar pra vocês, saiu muito clay novo, nova Snap Shot do Minecraft E nessa atualização surgiu os cavalinhos galera É isso aí mesmo, os cavalos surgiram nessa nova atualização Além de vários e vários clays né Que... com clay também, clay de várias cores e tal Calma aí, só pegar uma cela Uma cela Acho que é só isso Ih, ah tá, tem uma corda também, como é que é? Letty Como é que é corda em inglês? É série? Não é... Later Later Que é o nome? Que ela é? Você vai conar aquela merda pra cavalinho Acho que é aqui Ah, como é que é corda em inglês? Eu vou achar galera, calma aí, calma aí Aqui ó, lead, 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 name tag Tá, sei lá que que é isso Vamos começar então, primeiramente o Minecraft, ele ficou mais leve né Só que, ele infelizmente, ele não é, ele é a versão grátis dele Agora tem um tempo de 100 minutos né Como vocês podem ver, 100 minutos Então vamos começar Na Minecraft, o meu PC tá rodando a 6 FPS Cravado galera, cravado É... Tudo no máximo, tá ligado? Tudo no máximo Vou colocar uma PGL defense Nem dá, é... Ou PGL off é melhor Tudo no máximo, é... Então, é... Tá leve, a versão tá mais leve ainda E é isso que é o bom né Vamos lá, vamos começar então Vamos colocar aqui, primeiro Pra spawnar cavalo, ele spawna durante o mapa né Vocês podem ver, tem uns cavalinho aí Ele só spawna durante o mapa Então eu vou spawnar aqui pra mostrar pra vocês Vários cavalos podem sair com ovo né Como podem ver ali ó Pode sair um monte de cavalo com ovo Com esse cavalo aqui Que agora ele vai cair Várias cores diferentes É... Você pode escolher Cacete, fiz cagada galera Fiz cagada Tá, tô aqui de novo Hã? Tá Vamos lá Pra você domesticar o cavalinho Você tem que dar maçã pra ele Com a boquinha aberta Dá uma maçãzinha pra ele Até ficar um coraçãozinho Quer dizer, não Monta no filho da puta Monta Monta no filho da puta Vai ficar loucão Indo pra tudo quanto é lado Você pega a maçã e dá pra ele Aí ele vai ficar seu amiguinho Aí você clica nele com a mão vazia Hã? Porque não tem essa porra Ah, tá Agora foi Tem que apertar oi Aí beleza Agora o cavalinho é meu O cavalinho está em minhas coordenadas Eu que mano É filho da puta E você pode fazer também Armadura pro seu cavalo Pode fazer armadura Que o craft dessa armadura Não foi liberado Ainda Então a gente não pode fazer nada Infelizmente não foi liberado Os crafts ainda Essa foi uma pré-release Do Minecraft Então foi adicionado O cavalo Alguma correção de bug Correções de alguns bugs Os cavalos E os novos clays E também foi adicionado Esse bloco que é feno Que é a decoração O cavalo Você pode explorar O cavalo está um pouquinho Bugado Ainda Tem alguns bugs Mas tudo isso Vai ser corrigido Na versão oficial Do Minecraft 1.6 Então é isso aí Que eu estou trazendo Pra vocês As novidades Do mundo do Minecraft Deixa eu dar um Time set zero Aqui ó Ficar de dia Ah não tenho permissão Agora eu tenho Deu E é isso aí galera Eu quero agradecer A todo mundo mesmo Que assistiu O Minecraft Está mais leve Cara Eu estou rodando ele A 300, 400 FPS Mais ou menos Normalzinho E estou esperando Lançar o mod Das sombras Para essa versão Que eu acho que Com o mod Das sombras Essa versão Vai ficar muito melhor E eu estou esperando Isso lançar também Que é o mod Mais esperado Meu assim É o mod Das sombras Do Sonic Edders Unbelievable Shaders Para Minecraft 1.6 Então é isso aí Então eu espero Com vocês Até Ele pula Um bloco só Tá cavalinho E para também Esticar ali é assim Eu queria agradecer A quem assistiu Eu falei tudo O que teve Nessa snapshot Clique em gostei E favorita o vídeo Compartilha com os amigos Que isso ajuda demais Até a próxima Amo vocês E fui Tchau Tchau E aí